Dizem-nos que f de x é igual a 2x vezes a raiz quadrada de 5 menos 4. E também nos dizem que g de x é igual a x ao quadrado mais 2x vezes a raiz quadrada de 5 menos 1. E pretendem que a gente encontre g menos f de x. Então, coloquem o vídeo em pausa e vejam se conseguem resolver sozinhos. A chave aqui é apenas perceber o que significa esta notação. Então, g menos f de x é a mesma coisa que g de x menos f de x. Mais uma vez, se isso vos for útil, sugiro que parem o vídeo. Tudo bem, vamos continuar. Não sei se estão a ouvir pela primeira vez, mas ficam a saber que isto é igual a g de x menos f de x. Então, o que é g de x? Bem, isso é a mesma coisa que x ao quadrado mais 2x vezes a raiz quadrada de 5 menos 1. E o que é f de x? f de x vai ser 2x vezes a raiz quadrada de 5 menos 4. Estamos a subtrair f de x de g de x. Vamos subtrair. Isto é f de x e isto é g de x. Agora, precisamos aqui de alguma simplificação algébrica. Então, isto vai ser igual a x ao quadrado mais 2x vezes a raiz quadrada de 5 menos 1. E agora só temos que distribuir este sinal menos. Então, menos 1 vezes 2x vezes a raiz quadrada de 5 é menos 2x vezes a raiz quadrada de 5. E depois, menos menos 4 é mais 4. Agora, vamos ver se podemos simplificar isto. Então, vai ser igual a... Nós só temos um termo em x ao quadrado, que é este aqui. Portanto, temos x ao quadrado. E agora vamos ver. Temos 2x vezes a raiz quadrada de 5. E depois subtraímos 2x vezes a raiz quadrada de 5. Portanto, estes dois termos cancelam um com o outro. Estes cancelam-se. E depois temos menos 1 mais 4. Então, se temos menos 1 e depois adicionamos 4, vamos ter mais 3. Se considerarmos isto e isto, 4 menos 1 vai ser igual a 3. E acabamos. Ficamos a saber que g menos f de x é igual a x ao quadrado mais 3. E aí, vamos ver. Obrigado.